O que os nomads estão fazendo não é tão diferente do que os pioneiros fizeram. Oi, Fern! Você tem que fazer o chão maior. Eu acho que o Fern é parte de uma tradição americana. Ele vai vir até a classe. Este filme tem muitos elementos reais, a começar pelos próprios personagens. Os personagens desse filme, a maior parte deles são personagens reais. São pessoas que fizeram versões ficcionalizadas de si mesmas. Tanto que o filme é baseado, na verdade, em um livro. Em um livro de uma jornalista chamada Jessica Bruder, que pesquisa justamente culturas alternativas. Além dele falar de uma realidade alternativa muito interessante, ele também tem uma beleza. Ele tem uma linguagem que é muito atraente. Um filme contemplativo, um filme que consegue passar o clima que é, morar daquela forma. Então, essa reconexão com a natureza é uma coisa que é super bonita no filme, né? Na forma como a Cloisal filma. E aí E aí Obrigado.